Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior E vamos iniciar bem, vamos iniciar Invocando a Santíssima Trindade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E eu quero com você, todos os anjos do céu Apresentar a Jesus pelas mãos de Maria Aquilo que mais precisamos hoje Conversa com ele, fala Jesus, minha vida está assim, eu te louvo, eu te bendigo Ontem foi desse jeito, hoje está assim E eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor me abençoe Preciso que o Senhor me dê motivação Preciso que o Senhor me ajude a enxergar O que precisa ser enxergado Que o Senhor me dê pernas Para caminhar, meu Deus, na direção correta Disposição, força Perseverança Dar-nos tudo isso, meu Deus, nós te clamamos Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima Mãe querida, intercedei por nós A presta de Jesus, todas as graças Que ele tem para nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E nós agora, juntos Para nos prepararmos Para recebermos todas essas graças Vamos fazer o nosso ato penitencial Rezemos juntos Deus onipotente Em vós não há trevas nem escuridão Fazei que vossa luz resplandeça sobre nós E acolhendo vossos preceitos com alegria Sigamos fielmente o vosso caminho Amém Durante toda a semana Nós estamos pedindo a graça De reconhecer a sabedoria e a experiência Das pessoas mais idosas Hoje, especialmente Pedimos a graça De poder despertar nos mais velhos A certeza de que tem uma missão a cumprir E uma ajuda a dar Que todos possam ajudá-las A descobrir a importância de seu papel Na sociedade, na família E que nunca se esqueçam De que são dotados De uma valiosa experiência Uma experiência humana e religiosa Muito útil para ser compartilhada Com cada um de nós Rezemos juntos O Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação e a sua salvação entre os povos Senhor, dai-nos a graça de poder amar e escutar Os nossos idosos na família e na sociedade É chegado o momento De nos prepararmos Para acolher a palavra de Deus Que será pregada A palavra de Deus Que ao cair em nosso coração Se estivermos preparados Produzirá frutos 100 por 1 60 por 1 30 por 1 Para que isso aconteça Vamos juntos Com fé Clamar O Espírito Santo de Deus Rezemos Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém É uma alegria estar aqui falando de um texto bíblico Pelo qual tenho uma certa predileção É um clásico da espiritualidade Em quase todos os retiros que a gente prega Falamos do texto de Marta e Maria A cena de Betânia Leio para o leitor Irmãos e irmãs O texto bíblico Diz Lucas Que Jesus entrou num povoado Betânia E uma mulher de nome Marta O recebeu em sua casa Ela tinha uma irmã Maria A qual se sentou aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta, porém Estava ocupada Com os muitos afazeres da casa Ela aproximou-se E disse Senhor Não te importas Que minha irmã Me deixe sozinha Com todo o serviço Manda, pois Que ela venha me ajudar O Senhor, porém Diz Marta, Marta Tu te preocupas E andas agitada Com muitas coisas No entanto Uma só coisa Innecessária Maria Escolheu a melhor parte E esta Não lhe será tirada Este é o texto bíblico Que não tem desperdício Vemos aqui Três personagens Jesus Que é sem dúvida O protagonista Como todos os evangelhos E duas mulheres Marta e Maria Não era frecuente Em Israel Um homem Visitar sozinho A casa de duas mulheres Mas Jesus Que é um homem Livre Jesus é amigo De Marta De Maria As visita Se senta em casa Em Betânia Betânia é símbolo De amizade De hospitalidade Dá para ver Que Jesus está à vontade Marta também Tem confiança com ele Para queixar-se Senhor Não te importas Que a minha irmã Me deixe sozinha Diga-lhe Marta dá recado Para Jesus Quer que Jesus Ajude No seu propósito De fazer trabalhar A irmã Marta e Maria São símbolo De duas maneiras De servir ao Senhor Marta É símbolo Da vida activa Maria É símbolo Da vida contemplativa E a tradição Fala da superioridade Da vida contemplativa Talvez tomando ao pé da letra Esta palavra Maria Escolheu a melhor parte Eu tenho uma interpretação Que tenho visto depois Confirmada em algum exegeta Por que Marta É repreendida por Jesus Com carinho Marta, Marta Jesus repreende Marta Não por ser Activa Que é importante Trabalhar Ser ativo Mas Jesus Repreende Marta Porque Não aceita Que Maria Seja diferente E quer que Maria Seja como ela A prova Se pudéssemos dizer Ou a contraprova Seria Se a quem se queixasse Não fosse Marta Se fosse Maria Imagine O ouvinte Que fosse Maria Que dissesse para Jesus Senhor Veja que pouca educação A minha irmã O Senhor Vem nos visitar E ela fica fazendo Os trens da casa Diga-lhe Que venha te escutar Eu tenho para mim É plausível A interpretação Que Jesus Teria repreendido Maria Teria dito para ela Maria, Maria Você escolheu a melhor parte Eu fico contente De que me escutes Mas a tua irmã Está fazendo um trabalho Também necessário Alguém precisa Preparar O lanche O cafezinho Jesus teria repreendido Maria Se Maria Tivesse Reclamado Da irmã Marta e Maria São irmãs Entre si E como é frequente Às vezes Entre irmãos Discordam São diferentes Mas Jesus Ama as duas Está no evangelho De São João No capítulo 11 Ao tratar Da ressurreição De Lázaro Diz O evangelista São João Jesus amava Marta E sua irmã Maria E Lázaro Seu irmão Jesus ama as duas Jesus não toma Partido Entre as duas Jesus ama as duas Valoriza as duas Visita as duas É amigo Das duas Vamos pedir Irmãos Ouvintes Vamos pedir Que tenhamos Esta Aprendamos Esta lição Que podemos Servir ao Senhor Tanto na ação Como na oração As duas Coisas São necessárias Hoje falamos Da contemplação Na ação Devemos trabalhar De tal maneira Que não esqueçamos A dimensão Contemplativa E devemos ser Contemplativos Mais ativos Que desejam Que o mundo Seja sempre melhor Que o leitor Posa aplicar Para si O leitor Não Ouvinte Posa aplicar Para si Esta E é chegado O momento De fazermos A palavra de Deus Fazermos Tudo que acontece Aqui no programa Ir mais longe Com a sua participação Se você nos ajuda Se você Entra no site Partilha Por e-mail Facebook Como você quiser A palavra de Deus Chegará Muito mais longe Alcançará Muito mais irmãos Façamos isso Nos ajude A evangelizar Seja conosco Um co-evangelizador Da palavra de Deus Vamos agora A pergunta de hoje No momento Edificando sobre a rocha E no edificando Sobre a rocha De hoje Nós acolhemos A participação Da dona Dora Lá da Vila Canaã Que pergunta assim Francisco Júnior Podemos escolher As músicas Das celebrações A gosto da comunidade Dora A música É um dos elementos Mais importantes Da celebração litúrgica Da missa Porém Deve estar intimamente Unida A ação litúrgica Expressando a oração Fomentando a unidade E favorecendo Maior solenidade Aos ritos sagrados Portanto Podemos escolher As músicas Das celebrações Mas levando em conta O tempo litúrgico Imagine uma missa No tempo comum Com cantos do Natal Ou cantar Durante a missa Cantos próprios De adoração Santíssimo Não dá certo Tem gente que coloca Até a música sertaneja E não estou falando A missa sertaneja não Bagunça tudo Nós temos que buscar Fazer a missa De acordo com o que ela é E para isso Existe toda uma orientação Você pode estudar E aprofundar mais Buscando o dicionário De liturgia De Ricardo Doutro Na página 111 Rezemos agora Com Santa Doroteia Santa Doroteia Serva de Cristo Dirijo-me a vós Pedindo vossas orações Para que eu me torne Uma pessoa mais simples E humilde Sem pretensões E vanglorias Amém Porque todos nós Podemos ser santos Conta a história de hoje Que se encontraram Um intelectual E um mestre de oração E passaram toda a noite Discutindo sobre religião Quando raiaram os primeiros Raios de sol De luz O intelectual disse assim Mas que noite ótima nós tivemos Passamos toda a noite Discutindo sobre coisas Tão importantes Muito melhor do que Fiquei em casa Na solidão com os meus livros Estudando e aprendendo mais Nos meus livros O mestre de oração disse assim Pois eu achei péssimo Foi uma perda de tempo Ele como assim Você não gostou Ele falou Olha nós passamos a noite inteira Você me questionando Eu te respondendo Com respeito Querendo agradar Para não agredir Se nós tivéssemos Colocado as nossas diferenças E trabalhado Para nos respeitar mais Para nos conhecer melhor Seria uma noite Muito mais proveitosa De nada adiantou Apenas ficarmos Expondo o conhecimento De cada um Sem preocuparmos Em acolher E amar Na diferença Às vezes Precisamos disso Santo Agostinho Ele tem uma frase Que eu gosto muito Deixa eu ver se eu lembro Ela direito Ele diz assim Naquilo que a gente Concorda Unidade Naquilo que a gente Discorda Liberdade Mas em todas as situações Caridade Às vezes nos falta isso Nos falta a experiência Da liberdade Mas acima de tudo Da caridade Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Amém